Israel tem mais de mil pacientes COVID-19 hospitalizados em estado grave, um recorde numa altura em que o país já administrou a primeira dose da vacina a 1,8 milhões de pessoas, cerca de um quinto da sua população. Este fim de semana começou a ser administrada a segunda dose. É a segunda dose. Daqui a uma semana podemos voltar a abraçar-nos. O primeiro carregamento de vacinas contra o novo coronavírus, da Moderna, chegou a esta quinta-feira à Israel e o governo conseguiu um novo acordo com a Pfizer para receber vacinas suficientes nos próximos dois meses. O governo garante que todos os israelitas com mais de 16 anos vão estar imunizados em finais de março. Dentro de dois ou três meses estaremos de volta à normalidade, à normalidade econômica, social, cultural, à vida normal. Com cerca de 9 milhões de habitantes, Israel tem quase 70 mil casos ativos de COVID-19 e esta semana ultrapassou a barreira dos 8 mil contágios diários.